Ao me ver triste com os olhos tachimando Não me pergunte qual a tristeza que tenho Não me maltrate por viver assim chorando Se estou chorando é de saudade do meu bem Só quem não chora é quem não sente saudade Nunca perdeu seu amor, sua querida Porém eu choro o meu triste desespero Porque perdi o grande amor da minha vida No mar imenso de tristeza e solidão Vou afogando minha triste desventura Na onda amarga da cruel desilusão Eu vou morrendo de saudade amargura Ao conhecer-te até chorei de alegria Ao te perder de tristeza estou chorando Foi tanta lágrima que por te derramei E o meu pranto ainda está rolando Sei que não volta nunca mais felicidade Minha esperança pouco a pouco vai morrendo Eu também morro de desgosto e tristeza O meu martírio foi ficar te conhecendo No mar imenso de tristeza e solidão Vou afogando minha triste desventura Na onda amarga da cruel desilusão Eu vou morrendo de saudade amargura Sou a uma na 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 no na 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 Obrigado.